No dia 19 de outubro, a Regional do Sescom São Paulo, em Guarulhos, lançou a Câmara de Contabilidade na região. Ao todo, mais de 70 empresários discutiram os impactos da reforma nas organizações contábeis e pontuaram as principais mudanças, avanços e oportunidades que virão com a nova lei. O Wilson Gimenez Júnior, coordenador e vice-presidente administrativo da Sescom São Paulo, destacou que com a reforma trabalhista, os empresários terão ótimas oportunidades de negócios com seus clientes, além de condições de maior produtividade para as empresas. Reforma trabalhista que traz para as organizações contábeis uma excelente oportunidade de negócios por trás de muitas das novas regras e modalidades criadas. A organização contábil tem a obrigação de informar e orientar os seus clientes sobre essas mudanças que trarão benefícios enormes, maior competitividade para as empresas, para os nossos clientes. Então, a gente tem como sugerir alternativas dentro dessa reforma trabalhista para serem implementadas nos nossos clientes e também muitas delas serem implementadas nas nossas próprias organizações. de modo que você consiga dar maior produtividade para as empresas. Muitas das normas trazem também uma desoneração dos encargos trabalhistas com maior segurança jurídica. A noite foi de troca de informações e compartilhamento de experiências. O lançamento da Câmara de Contabilidade na Regional do Sescom São Paulo, em Guarulhos, lotou o auditório para debater a reforma trabalhista e os impactos nas organizações contábeis. Empresários, lideranças contábeis e diretores do sindicato também falaram sobre as novas regras trabalhistas no país. A reforma trabalhista é uma coisa necessária, mas não podemos ficar com uma Série T de 1940. Então, nós precisamos, sim, de uma nova Série T, nós precisamos, em função das novas profissões que surgem com a mídia, com a informatização de tudo, e isso vai trazer um nicho, você entendeu, para os escritórios se modernizarem cada vez mais, se prepararem cada vez mais, para orientar os empresários e, com essa orientação, obter maior lucratividade do seu próprio negócio. E isso só será possível quando, com as novas implementações entrando em vigor. E, oxalá, que elas sejam mais aprimoradas. A reforma trabalhista, ela vem aí para, é uma modernização já, né, eu acho que ela não é perfeita, mas já é um avanço, a gente está precisando disso. A CLT, ela é muito antiga, em 1943, e só que, como toda mudança, ela é traumática também. Então, os empresários, muitas vezes, reclamam porque ela não avançou tanto quanto pretendiam. O empregado reclama porque ele está dizendo que, não, eu vou perder alguns direitos. Mas eu acho que não, eu acho que é tudo uma questão de ajustes, né. Nós sempre temos dúvidas dos assuntos e não temos com quem discutir. A Câmara vai trazer essa oportunidade para os empresários contábeis, vindo para um local onde se possa discutir todo esse assunto, trazendo as dúvidas e tentando resolvê-las. Às vezes, pode até arrumar outras dúvidas e nós vamos buscar em outros momentos a solução. Então, eu entendo que a Câmara vai nos dar um benefício muito grande, né, para essa situação. Além do que, trazer os empresários mais próximos de nós mesmos, né, para poder... Temos aí, talvez, até uma amizade maior e conseguimos aí trazer soluções aos nossos problemas do dia a dia. A Câmara é riquíssima porque é um momento de troca de informações, é a troca de experiência. São todos, independente do tamanho do faturamento, da quantidade de clientes, a gente está ali conversando e todos têm o mesmo problema, porque todos somos do mesmo segmento. Então, isso é muito importante. E a gente inaugurou super bem, casa cheia. E o que é mais importante, um tema que é o tema do momento, que está gerando muitas dúvidas, muitos debates. Então, a gente vem trazer algumas soluções. A gente vai trazer, na verdade, as soluções de fazer as pessoas pensarem, tirar ideias sobre como elas podem se programar melhor, como o cliente pode ser melhor preparado, quais os benefícios e seguranças, tanto para o empresário, como para o contador também, né, o escritório de contabilidade, e principalmente para o funcionário, né, que agora a coisa vai estar um pouco mais equilibrada. Então, eu acho que foi muito importante, a gente está muito feliz. Eu, particularmente, estou muito satisfeita com o resultado. Obrigado. 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 Tchau, tchau.